Nós estamos no município de Colinas do Sul e uma das demandas da população é o asfalto, recapeamento. E o município estava de fora do programa Goiás em Movimento, mas o prefeito articulou juntamente com a sua base, o prefeito Paulino Elísio, e tem uma boa notícia para Colinas do Sul. Conta para nós, prefeito. Colinas do Sul estava fora dos 100 primeiros municípios a ser contemplado por esse programa do nosso governador Goiás em Movimento. Eu, juntamente com nossos vereadores da base, fui conversar com o governador, através do deputado Hamilton Filho, que nos recebeu, e nós colocamos para ele a nossa dificuldade. Falei para o governador, governador, o senhor é pai dos 246 municípios do estado de Goiás. Nós somos bebê, nós temos a maior necessidade, claro que todos temos, mas tem município que já tem a sua estrutura, e é como um pai, geralmente o filho quando está de maior, bem estruturado, ele, claro que precisa, mas não é igual um bebê que tem mais necessidade de cuidados especiais. Queremos dizer para o senhor que Colinas hoje é um bebê, e que o senhor cuida de nós, contempla nós, coloca nós nesse município aí, nessa primeira etapa para ser recebido esse benefício. Graças a Deus, o nosso governador sensibilizou com a nossa necessidade, imediatamente o secretário da Goinfra, o Pedro Salles, estava lá, ele já pegou o documento, o nosso pedido, nosso ofício, assinou, autorizou, entregou para ele, tivemos uma grande surpresa, logo, logo, já pediram a documentação para fazer a licitação. Então, vai ser investido aqui em nossa cidade, nessa primeira etapa, praticamente aí, recapiamento de bastante avenidas e ruas que estão precisando. Eu quero dizer para vocês que estaremos sempre buscando, cobrando, mostrando, através do governador, que seja o presidente, que Colinas precisa, Colinas necessita, nosso município é um município carente, apesar de riqueza, potencial, mas nós estamos no caminho do desenvolvimento agora, e com certeza vamos fazer tudo para conseguir o máximo de benefício. Quero agradecer aqui ao governador, né, por ter nos atendido, ao deputado Hamilton Filho, por ter feito essa intermediação, e quero dizer a vocês, estamos aí juntos para fazer o melhor aí por nossa cidade e contamos sempre aí com o apoio de vocês.